Essa é uma oração poderosa para você pedir uma revelação e um sonho. É, o sonho vai te dar o esclarecimento e o entendimento no poder da Pombageira Cigana. Vai chegar para você. Faça oração, escute durante sete dias, pelo menos umas sete vezes por dia, e se concentre. Vamos. Ó Pombageira Cigana, senhora do mistério, em meus sonhos, traga-me o conhecimento necessário. Revela-me o que eu preciso saber, desvendo os segredos que o universo quer me oferecer. Contou a dança sedutora e teu olhar penetrante, invade meus sonhos e traz minha mensagem constante. Desperte em mim a intuição e a sabedoria. Mostre-me os caminhos que levarão à minha plenitude e harmonia. Nas asas da noite, voa pelos céus estrelados, leva-me a lugares desconhecidos e encantados. Abre os véus do inconsciente e do passado. Revela-me essas respostas que por tanto tempo tenho buscado. Pombageira Cigana, senhora das encruzilhadas, conduza-me pelo labirinto das minhas jornadas. Desvenda as tramas do destino e do amor. Morte meus sinais que me guiarão com fervor. No mundo dos sonhos, encontro a tua essência. Tuas palavras recuam, trazendo-me ciência. Através das visões, desvendo os véus do universo e compreendo que o conhecimento é um bem imenso e diverso. Pombageira Cigana, revela-me os segredos ocultos que se escondem nas dobras do tempo em todos os pontos. Derrama tua luz sobre minhas dúvidas e inquietações e guia-me para as respostas que trarão minhas realizações. Que em meus sonhos eu possa te encontrar e que tuas palavras possam me inspirar a caminhar com confiança e coragem na jornada da vida em cada nova passagem. Essa oração é poderosa. Faça com vontade e fé. Vem fazer uma consulta conosco. Consultas Tarô, Cartes e Boas, 5532991848102. Te aguardamos. Tchau, tchau.